Israel, Deus vai me falar exatamente com quem que eu vou casar? Depois que eu comentei sobre os sinais que Deus havia me dado sobre a data do nosso noivado, do nosso casamento, no vídeo que a gente fez sobre a nossa história, muitas pessoas vieram me perguntar sobre quais são esses sinais, como é que funciona, isso funciona mesmo, Deus fala através de sinais. E já respondendo a primeira pergunta, provavelmente Deus não vai falar exatamente assim, ó fulano, vai lá e casa com a fulana, ou ciclano, casa lá com a ciclana, mas ele pode dar sinais sim, né? Então a gente vê na Bíblia muitas histórias onde Deus estabelece sinais. Você, por favor, não chegue na pessoa que você está querendo começar um relacionamento e fale assim, ó, Deus me falou que você vai casar comigo, não faça isso, tá? Procure sinais para que você possa ter essa confirmação de que é a pessoa certa. Então você pode lembrar talvez ali da história de Gideão em Juízes 6, onde ele está ali escondido, né? O povo de Israel ali está sendo oprimido e o anjo do Senhor aparece para ele e fala que ele vai, meu, fazer, derrotar ali o povo que está oprimindo Israel, que ele vai ter uma conquista e Gideão começa a ter aquele conflito, mas eu sou o menor da minha tribo, que a minha tribo é menor de Israel. E ele pede ali um sinal. O primeiro sinal que ele pede ali para o anjo do Senhor é para ele esperar que ele vai fazer um rango maneiro lá e o anjo do Senhor espera e ele toca ali com o cajado e consome ali como um sacrifício. Logo na sequência vêm alguns sinais. Ele fala assim, ó, meu, só para eu ter certeza. E ele fala, né? Tipo, Deus, para você não ficar bravo comigo, mas para eu ter certeza, eu vou colocar um punhado de algodão ali fora e se ele ficar molhado e ao redor seco, é porque o Senhor está comigo. Se ficar tudo molhado, aí o negócio molhou mesmo. E acontece isso. E ele pede um terceiro sinal ainda, onde ele pede para ficar só o bolo ali de algodão seco e ao redor molhado. E Deus faz isso para ele, confirmando ali aquilo que ele havia pedido. A gente também pode lembrar ali de Ezequias, do rei Ezequias, quando ele estava doente, em 2 Reis 20, onde Isaías vai ali e fala para ele, fala assim, ó, meu amigo, acho que o seu tempo acabou. O rei Ezequias ali, ele fica triste, ele vai chorar. Então aqui a gente já pode aprender uma dica, né? A Bíblia é cheia de ensinamentos. Ele não vai falar para ninguém, ele vai ali, ele vai começar a orar e vai pedir para Deus, para que Deus possa reverter essa situação. Isaías está indo embora, Deus fala assim, ó, já volta lá e já avisa para ele que eu vou curar ele. Então Isaías vai, fala para que ele vai ser curado, e ele pede um sinal, fala assim, mas como é que eu vou saber mesmo que eu vou ser curado? E aí, então Isaías pergunta, você quer que o relógio adiante 10 graus ou quer que atrase 10 graus? Aí Ezequias fala assim, ah, é muito fácil que ele adiante, então eu quero que atrase. E ali o sol atrasa 10 graus. Então a Bíblia está cheia de sinais, né? Você pode falar agora assim, mas Ramon, mas e relacionamento? Quero saber de relacionamento. Você falou aí de doença, falou de guerra, mas de relacionamento. A gente tem um exemplo ali em Gênesis 24. E eu vou ler esse texto para vocês. Então aqui a gente vai ver a história de Abraão, né? Que pede, que já está ficando velho e ele quer arrumar uma esposa para Isaque. Então ele pede ali que o teu servo, o servo mais velho da casa dele, vá ali até a cidade para que ele possa arrumar uma esposa para Isaque. E o servo muito temeroso, fala assim, meu, mas será que vai dar certo? E se ela não quiser vir? Então Abraão ali fala assim, se ela não quiser vir, tudo bem. Mas Abraão já profetiza, né? O anjo do Senhor vai à tua frente e vai preparar tudo. Então Abraão tem fé daquilo que vai acontecer. Esse servo, ele vai a caminho e ele pede um sinal, que eu vou ler para vocês aqui. Então o servo orou. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e se bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica, pedirei a uma delas, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Então aqui a gente vê um servo ali, um servo de Abraão, pedindo um sinal para que Deus pudesse confirmar quem seria a esposa ali de Isaque. Então se você tinha algum tipo de dúvida com relação a se Deus fala através de sinais, com certeza ele fala. A Bíblia está cheia disso. Então a gente vê o exemplo do servo pedindo um sinal ali para Deus, para que ele pudesse escolher uma boa esposa para Isaque. A gente vê Gideão pedindo sinais de confirmação, a gente vê Ezequias. Então Deus fala sim através de sinais. Uma coisa que acontece às vezes é tipo, sinais, Deus fala muito particular conosco, então ele trata muito da individualidade. Comigo ele fala com números, então os números significam muitas coisas para mim. Então quando eu vejo determinados números, eu começo a buscar, eu falo assim, Talvez Deus esteja querendo falar comigo alguma coisa através disso. E aí eu vou o que? Eu vou me alimentando daquilo, eu vou indo atrás, eu vou entrando num momento de busca até onde identifico aquilo que Deus está querendo falar comigo. Com você pode ser outra coisa, pode ser cores, pode ser, sei lá, lugares, pode ser N coisas. Deus trata individualmente com cada um de nós. Agora a minha provocação não é sobre os sinais, né? Imagina se nós chegássemos no ponto de ter um relacionamento tão estreito com Deus, ao ponto de a gente não ir buscar só sinais. Através desse relacionamento a gente pudesse conhecer a vontade dele, perguntar, participar ele da nossa vida, das nossas escolhas. O quão bom isso seria, né? Eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu acabei precisando ajudar uma pessoa e essa pessoa se meteu num problema bem grande, né? E esse problema acabou fazendo com que ela ficasse meio que desaparecida por uns três dias. E para você ter uma ideia do problema, as pessoas estavam até achando que eu tinha matado essa pessoa. Para você ver o grau, eu não matei, tá gente? Fica tranquilo, não aconteceu nada disso. Mas para você ter a dimensão do problema que essa pessoa se meteu e eu estava tentando ajudar essa pessoa. E por conta disso, ela ficou sumida ali por uns três dias e eu também fiquei. Porque eu estava resolvendo alguns problemas para tentar ajudar essa pessoa a sair desse problema. E ali eu lembro que eu estava morando com os meus pais na época, né? Na verdade eu morava na casa de cima dos meus pais. Meus pais moravam embaixo, moravam em cima e eu fiquei duas noites sem ir para casa. E na terceira noite, quando eu voltei para casa, o meu pai, ele falou o seguinte, ele falou, Israel, eu não quero saber o que aconteceu. Eu não quero saber o que você fez. A única coisa que eu quero é estar com você. Eu só quero estar aqui do seu lado, não precisa falar nada, não precisa falar o que aconteceu. Eu só quero estar aqui do seu lado. E eu tive uma sorte muito grande, porque eu tive um pai muito bom. E ao longo da minha vida, ele foi dando exemplos da bondade de Deus, do relacionamento, o que nós podemos ter com Deus, do acesso que nós temos a Deus. E através daquele amor tão grande que ele colocou, ele entrou comigo no carro. E naquela caminhada, ele foi me ajudando a solucionar as coisas que estavam acontecendo. Ele foi, aquele amor me constrógeu de tal forma que eu não conseguia não compartilhar aquilo que estava acontecendo. Então, automaticamente, comecei a falar para ele as coisas que estavam acontecendo, os problemas que tinham acontecido. Ele começou na caminhada, no trajeto do carro, ele começou a me orientar. E eu vejo isso muito forte com o nosso relacionamento com Deus. Sinceramente, Deus não está nem aí do jeito que você está hoje. Ele quer estar do seu lado. Então, através desse relacionamento, na caminhada, você vai estreitando esse relacionamento com ele, você vai entendendo a vontade dele e ele vai te ajudando a solucionar os seus problemas, a tomar boas soluções e até na escolha do teu parceiro, da tua parceira, do teu marido, da tua esposa. Quão bom seria que a gente tivesse esse relacionamento tão estreitado, ao ponto de a gente pudesse participar, Deus, das decisões corriqueiras da vida. Deus, vai chover? Leva o guarda-chuva? Não leva o guarda-chuva? Eu vou para o lado esquerdo? Vou para o lado direito? Deus é um Deus relacional. Então, eu espero que nesse vídeo eu possa ter te instigado, de alguma forma, a buscar um relacionamento muito forte com Deus, a ponto de você participar em todas as decisões da sua vida. É isso pessoal, um beijo, até o próximo vídeo.